Música E viva Nossa Senhora! Queridos filhos, um momento de grande paz, de grande bênção, de grande alegria. Hoje, vocês estão aqui reunidos por causa de algo tão grandioso, que é a luta em prol da vida dos inocentes, das crianças, das famílias. E o céu tem-nos feito um grande apelo, lutar pela vida e lutar pela felicidade. Se o mundo realmente quer ser feliz, o homem precisa se unir com o céu e ter este lindo amor e respeito à vida, que é um dom de Deus. Um dom maior, um dom sublime, um dom que nos enriquece e nos fortalece na fé. Com Deus, pela vontade de Deus, pela graça de Deus, tudo se constrói, especialmente a paz. Então, eu quero acolher todos os filhos, acolher todas as crianças do mundo em meu coração e interceder a Jesus. Muita proteção, pedir a Cristo que proteja a vida destes filhos, que traga a paz, sabedoria, serenidade, a força, a coragem e, principalmente, a fé. Que estes filhos se enriqueçam do tesouro mais sublime, que é o amor a Deus. Na mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre qual grande é a vida. Cada um vai pensar, refletir e pensar. Será que você ama a sua vida? Como é preciso amado. Depois de uma festa tão linda da misericórdia, Cristo nos revelando que a misericórdia nos foi dada por amor no momento em que o mundo precisa tanto da proteção divina, sagrada, Jesus se torna a nossa proteção, sendo por um mundo esta fonte lindíssima de misericórdia. E depois dessa vivência linda, da reflexão sobre a misericórdia, sobre o ano da misericórdia, sobre o tempo da misericórdia, nós estamos aqui vivenciando o encontro da graça de refletir sobre o amor à vida. Porque o maior respeito à vida começa a sua própria vida. A mãe que respeita a vida que Deus concedeu a ela, ela não vai matar um filho. Ela vai gerar esse filho com maior amor. Ela vai dar a vida a este filho com maior amor. E a cada momento, ela vai amar mais e mais este filho. Porque ela ama a vida. Então, uma das consequências que todos vocês precisam trabalhar, todos vocês que trabalham em prol da vida, é catequizar o homem, principalmente as mulheres, os homens, os jovens, as crianças, o amor a si próprio, amar a si mesmo, amar a vontade de Deus, amar a graça de Deus. Sabemos que Deus deu a cada um de nós um dom. Cada um de nós temos um dom. É importantíssimo crescer no dom que você tem. Por que o inimigo hoje zomba muito da humanidade? Porque a humanidade deixa de amar e respeitar a vida e o dom que Deus te concedeu. Então, é onde o inimigo usa aquele pequeno vazio, que dá insatisfação, do medo, da vaidade, e começa a armar as armadilhas e o homem cai muito fácil sobre essas armadilhas. Então, quem luta pela vida, ama a vida. Ama-se a vontade de Deus. Ama o dom que Deus concedeu. Não importa se neste momento você vivencia momentos que não são tão vitoriosos, nem sempre você só recebe vitórias, principalmente para aquele que luta. Ele recebe batalhas, ele recebe graças, mas também recebe momentos de dor, momentos de luta. Faz parte da vida, por isso é que vocês estão vivenciando uma luta. Uma luta contra todo tipo de sofrimento, preconceito, pecado. E vocês têm que ser fortes. Porque a quantidade de crianças hoje que não são amadas, que não são respeitadas, mas também nós vemos o milagre da vida. Nós vemos o milagre da mãe que o confia, do pai que o confia. De repente tem em seus braços um presente de Deus, que é o filho. Hoje eu recebo muitos pedidos para colocar no coração de Jesus. E um grande apelo que eu tenho recebido das mães é a graça de poder ter filhos. A graça de ter a felicidade de gerar vida. Então, isto para mim, como mãe, é um momento de graça. O mundo vive um momento de graça. Porque são muitas mães que com tamanhas dificuldades estão orando, suplicando a Deus a graça de serem mães. Mas também vejo muitas famílias suplicando a proteção de Deus para os filhos que não tiveram do seu lado o amor do pai, o amor da mãe. Então, o abandono. Por isso que é preciso trabalhar com as crianças, principalmente as crianças mais carentes, as crianças que por algum motivo não tiveram a presença de seus pais ao seu lado. É preciso trabalhar na vida das crianças o grande conteúdo do afeto. De ensinar essas crianças a amarem, a se respeitarem, a se valorizarem, a crescerem diante da sabedoria do Espírito Santo. A verdadeiramente catequizar a criança no sentido do quanto que ela é importante. A criança é um tesouro. Ela, mesmo diante dos sofrimentos vividos, se ela tem o amor e a evangelização, a catequese, ela se torna uma criança capaz de salvar os seus pais. Olha que coisa linda. É isso que vocês precisam trabalhar, vocês que lutam pela vida. A catequese das crianças. Catequizar essas crianças. Mostrar para essas crianças que elas são importantes para Deus. Muito importantes para Deus. Porque no vazio do abandono, a criança sempre pensa que não é importante. Mas vocês todos são responsáveis em mostrar para a criança a importância que ela tem. E catequizar uma alma com a alma de uma criança é, na verdade, catequizar a sua própria alma. Porque o que você vai aprender com as crianças é muito grande. O carinho das crianças, o afeto das crianças, a ternura das crianças, a doçuda das crianças. Então, a luta pela vida é muito maior do que vocês imaginam. Existem jovens, jovens, que estão precisando ter essa catequese de amor à vida. que não tiveram. Porque não tiveram. Não tiveram ninguém que lhes ensinasse, ninguém que desse para eles apoio, carinho. Porque Deus, Ele fez tudo muito perfeito. Eu sempre falo para vocês, como mensageira de Deus, que o Pai Criador criou tudo com amor e perfeição. O amor faz com que as coisas se tornam perfeitas. E Deus, Ele ama imensamente o que Ele faz. Principalmente, para os filhos. Então, a graça da vida, da edificação, da multiplicação, do fermento, da família, era muito grande. Hoje, nós vemos que o mundo está passando por sofrimentos árduos, pessoas matando a vida, tirando a graça de uma criança viver ainda no ventre. de sua mãe, seus pais também, muitas vezes, não tem aquele compromisso de estar ao lado da mãe, naquele momento em que ela precisa. Mas nós sabemos que as consequências deste sofrimento é consequência de um mundo que desrespeita as leis de Deus. Sofrimento. Hoje, nós temos que lutar pela vida, porque, na verdade, o homem não respeita a vida, não respeita o que Deus deixou para que fosse respeitado. As leis de Deus, elas precisam ser respeitadas. E hoje, se você olhar, a misericórdia te salva, porque o homem, ele vive o constante desrespeito à lei de Deus. Ele não ama, ele não vive o amor, ele não respeita ao próximo, ele não tem obediência aos pais. É um vazio muito grande. E este vazio é o que gera o sofrimento, que causa o sofrimento. Então, quanto o homem não buscar resgatar a essência da família santa, a essência do matrimônio santo, da satisfação. Hoje, as pessoas vivem muito para a terra. E a felicidade do homem é poder viver na terra sabendo que ele está aqui para o encontro de Deus. Enquanto ele viver apenas para a terra, ele vai viver o consumismo. Ele não vai ter a felicidade. Ele vai querer sempre mais. Ele nunca vai ter a satisfação de dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pelas flores, obrigado pelos frutos, obrigado pelo trabalho, obrigado pela minha família, pela minha vida de oração. Quantas vezes vocês agradecem a Deus pela vida de oração? Por você ser uma mãe que ora com seus filhos, um pai que ora com seus filhos. a falta de agradecimento é muito grande. Então, lutar pela vida, conhecer a luta pela vida, é começar uma catequese no mundo. Primeiro, com as famílias, que é essência. Da família vai sair o bom filho, o bom jovem, a especial criança. Então, essa catequese, ela precisa estar voltada às famílias. E a família, ela precisa querer, ter sabedoria para conduzir os seus filhos. Qual forma? É a melhor forma de conduzir os filhos nos dias de hoje. Em tempos confusos, em tempos que os jovens, as crianças, só se atribuem e se atraem pela matéria. Mas é preciso reconstruir, reconstruir, olha que palavra forte, esses valores que Jesus construiu em nós. Principalmente, na caminhada dele para o Calvário. Ele foi reconstruindo em nós os valores. Os valores da fé, da santidade, os valores da piedade, da redenção, da compaixão, de todo o mistério do amor de Deus por nós. Então, a vida, ela precisa ser valorizada. Você precisa olhar para você e se amar, se respeitar. O ar que você respira, ele é consequência daquilo que você pensa. Se você está diante da paz, você respira a paz. Se você está na guerra, tudo vai ser em torno de guerra. Até o ar vai te sufocar. Então, o mundo hoje precisa respirar o ar da santidade. Aproveitem que vocês estão próximos ao Natal e respire-se ar do nascimento do menino Jesus. Coloque esse nascimento do menino Jesus na vida de vocês. Essa lição do amor. Do amor da Sagrada Família. Da proteção da Sagrada Família. Dos valores da Sagrada Família. Do que foi São José. Da graça que Deus me conduziu ser para o menino Jesus. Que vocês, mães, tenham mais zelo pelos seus filhos. Mas cuidado em educá-los, catequizá-los, estar presente na vida dos seus filhos, formá-los na fé. Que maior riqueza que vocês podem dar para os filhos de vocês é a fé. Se ele tiver fé, ele vai alcançar todo o que ele deseja. Porque ele é um homem de fé. E nada poderá destruir o homem de fé. Nada poderá abalar as estruturas de um homem de fé. Então, lutar pela vida é ter o compromisso de se amar, de se respeitar, de olhar para dentro de si e reconhecer os valores sagrados, abençoados. É um filho, é um filho de Deus, é uma alma, é mais um tesouro que Deus está colocando sobre a terra. Que Deus está utilizando daquilo que ele fez com amor. Os filhos, com amor, ele lhes proporcionou tudo o que vocês precisam para ser feliz. Então, abracem essa causa, o Brasil, o mundo. Abraça essa causa. Vamos lutar. Vamos ter gosto de dizer nós lutamos pela vida dos inocentes. Lutamos pela vida daqueles que precisam ser protegidos. E nós lutamos porque nós nos amamos. quem ama a Deus, quem ama a vontade de Deus, respeita o plano de Deus. E a família é o plano de Deus maior. Por isso que Deus fez uma igreja tão linda, uma família tão abençoada. O plano de Deus maior é a família. Então, vamos valorizar essa família, essa essência. Vamos olhar e ver os frutos que as famílias precisam plantar, colher, produzir e edificar. porque o amor é que faz o mundo ser verdadeiros defensores da vida. Quem ama defende até os animais, quem ama defende até a natureza, porque não aquilo que você sabe que é mais importante para Deus. Os filhos, você mesmo, a família, aqueles que possuem sabedoria, entendimento, inteligência, cada sangue do inocente que é derramado é um sofrimento maior para a nação que derrama. Então, lute o Brasil pela vida. Faça parte dessa corrente belíssima de oração em prol da vida. que sejam vocês defensores daqueles que precisam ser defendidos. Porque Deus deu essa missão aos jovens, às famílias, defenda a vida daqueles que precisam ser defendidos. E se defendermos a vida dos que precisam ser defendidos, estamos defendendo o mundo do grande sofrimento, dos terríveis castigos que poderão vir em consequência de tanto sangue derramado dos inocentes. Por isso, com grande alegria, com grande carinho, eu quero abençoar todos os filhos. Começou. Deus é Deus é Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade, dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade, queridos filhos, essa bênção foi especial para todos vocês, para que essa mensagem traga esse amor de Deus, essa paz que é Deus, essa esperança que acenda a luz do santo batismo em cada coração e alma que o homem brilhe diante dos prodígios do céu, diante da paz de Deus, do amor de Deus. com muito carinho eu peço a Jesus proteção para todas as crianças do mundo inteiro, para as mães também, para que elas sejam as primeiras a amarem e valorizarem este dom tão lindo que é ser mãe. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo abençoe todas as mães da terra. Parabenizo hoje os aniversariantes, desejo a vocês muita paz e que o menino Jesus brilhe sobre os vossos corações. Que vocês tenham a sabedoria para viver esse encontro com o céu, esse encontro com a mãe de Deus que está aqui neste momento a interceder a Jesus por cada um de vós. As flores foram abençoadas para cura e libertação de todos os doentes do corpo e da alma. O Senhor me chama, eis aqui a serva do Senhor. Ela lá vai sumir. Pensa Mãe, sumir. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia.